Oi gente, tudo bem? Eu sou a Mari e no vídeo de hoje eu venho falar sobre o assunto transição capilar sem papas na língua. Se você quer saber o que eu vou falar, pode vir. Antes disso, como sempre, não se esqueça, se inscreve no canal, deixa um like para ajudar na divulgação e deixa embaixo comentários se você gostou ou não gostou do vídeo. E se você gostou bastante, não esquece de compartilhar. Vamos para o vídeo? Primeiramente, eu quero deixar aqui bem claro que eu não sou profissional de cabelo. Eu fiz o canal com a intenção de mostrar para vocês o processo da minha transição. Eu fui pesquisar na internet o que era a transição, como funcionava a transição capilar, já que eu não sabia de nada. E fiquei um pouco assustada com tudo que eu li. Eu fiquei assustada porque todos os conteúdos que eu lia, dava dicas que para mim seria difícil de fazer, de cumprir. Por isso que eu resolvi fazer esse vídeo. Quando eu fazia química no cabelo, eu digo que eu vivia em uma ditadura, porque eu sempre tinha que estar refazendo minha raiz, como minha raiz aparece com facilidade. Então, em mês e mês, praticamente, eu tinha que refazer a química. Tinha que cuidar muito do cabelo. Em casa, quando eu lavava, hidratava, é importante eu estar secando com o secador para estar ativando, para o cabelo estar ficando sempre arrumadinho e ativar a química. Então, existia uma ditadura. Quando eu comecei a ler os conteúdos sobre transição capilar, eu comecei, da minha parte, a sentir uma ditadura também. Tudo que era falado não era obrigando, em nenhum momento, óbvio que ninguém vai obrigar ninguém a nada, a fazer aquele espaço a passo. Mas foi o que eu mais vi em tudo que eu li. É muito falado que o cabelo fica muito sensível na transição. Realmente, eu estou percebendo isso. E para evitar fazer a escova, a chapinha, que acaba quebrando o cabelo, nós sabemos. Acaba tirando a forma do cabelo. Então, assim, isso me incomodou muitíssimo. Porque eu só estou com cinco meses de transição, como eu falei no vídeo para vocês. E já está bastante complicado. Então, imagina eu ter que ir para algum lugar e eu não poder fazer uma escova e uma prancha. Claro que tudo é uma questão de bom senso. Só que a forma que estava, que foi falado, eu fiquei um pouco assim, intimidada. Então, eu já vou falando por mim que isso comigo não vai acontecer. Se eu tiver que fazer toda semana escova e prancha, gente, eu vou fazer. Só que eu tenho consciência que eu vou precisar cuidar do meu cabelo. Isso é óbvio. E falando sobre cuidar do cabelo, uma outra coisa que é bastante falada nesses conteúdos é sobre o cronograma capilar. A transição capilar, se você consegue fazer, ela é importante para o seu cabelo, independente qual é o seu tipo de cabelo. É bom porque você vai cuidar do seu cabelo. É um cuidado especial que você pode ter com o seu cabelo. Eu não sei quanto tempo você tem que ficar fazendo o cronograma capilar, para começar. Vou ser bem sincera. Mas eu dou uma dica. Tenta fazer um mês. Eu estou pensando em fazer isso, mas é uma coisa que até o momento eu já tentei fazer quando eu fazia química progressiva, porque eu tinha vontade de cuidar do meu cabelo, mas não consegui fazer. Preguiça, talvez, falta de paciência, também não fiz. De acordo com o que eu for fazendo, gente, eu vou falando para vocês. Mas, até o momento, eu não faço transição no cabelo. Vou indo no meu ritmo de hidratação, que eu sei que é preciso fazer no cabelo. Outra coisa que eu vi bastante nos conteúdos que eu li, foi sobre finalizações. Nas pontas, que ainda está lisas, ainda que está com química, fazer finalizações para poder ficar com o cabelo solto, sem fazer a chapinha, sem escovar, para ficar tipo o cabelo todo cacheado. Gente, outra coisa que eu fiquei bem assim sobre esse assunto. Desde que eu me entendo por gente, eu nunca fui uma pessoa de fazer penteados no cabelo. Eu nunca fui uma menina de fazer trança em si própria, sabe? Eu sempre tive dificuldade. Quando eu tinha o cabelo cacheado, era muito simples. Eu vivia com o cabelo muito preso, porque meu cabelo tinha muito volume, tem muito volume. Então, assim, eu deixava ele rabo de cavalo ou coque. Eu nunca desenvolvi isso em mim. E quando eu comecei a fazer química no cabelo, eu também ia para o salão, escovava, hidratava, partia no meio e assim eu saía para os lugares. Eu não fazia penteado com o cabelo escovado. Não tenho habilidade para isso. Entendido isso, que eu não tenho habilidade, eu nunca fiz penteado no meu cabelo. Sempre fui muito prática. Eu fiquei um pouco assim, caramba, como é que eu vou conseguir fazer essas finalizações, né? Que na verdade tem um outro nome, gente, mas eu não estou conseguindo lembrar, mas eu vou colocar escrito aqui. Então, eu fiquei assim, caramba, eu não vou conseguir. Isso começou a me deixar triste. Falar, meu Deus, são dicas, né? Faz cronograma capilar, não é bom fazer chapinha. Então, isso tudo começou a me deixar um pouco afastada do meu propósito final, voltar ao meu cabelo natural. conversando com a minha amiga Janaína, inclusive um beijão para ela, a gente estava, eu estava falando para ela dessa minha angústia de ler conteúdos e sempre falando sobre os mesmos métodos para passar pela transição. E aí ela falou assim, amiga, eu tentei, eu também assisti vídeos, inclusive que eu senti essa ditadura, se assim, né? Eu posso chamar uma ditadura para passar pela transição, para voltar ao cabelo natural. Fala sobre isso. Então, assim, eu venho de coração aberto para falar para vocês, gente, que eu não vou seguir o que está sendo falado até hoje sobre transição. Não é que eu não vou fazer uma finalização no meu cabelo. Pode ser que eu, de repente, tente e consiga, legal. Possa ser que eu faça o cronograma capilar, eu veja a necessidade e aos poucos eu consiga. Mas é exatamente esse ponto que eu quero chegar. Eu tenho dificuldade, tenho preguiça para fazer cronograma, tenho dificuldade em fazer penteado. Você também pode ter. Eu penso de uma forma que, assim, para eu conseguir fazer a transição capilar, chegar até o final, eu tenho que fazer do meu jeito. Então, eu vou estar falando para vocês aqui no meu canal o meu jeito. Pode ser que você que está aí assistindo não se identifique. Ai, não, Mariane. Eu realmente não quero fazer chapea no meu cabelo, porque vai perder a finalização, né? Vai perder os meus cachos e quebra muito o cabelo. Eu não quero. Tudo bem, tudo bem. Faça do jeito que você achar melhor para você. Porque eu acredito que eu fazendo do meu jeito é que eu vou conseguir chegar até o final. Se eu ficar até o final, quando eu cortar o último pedaço da química, que é onde acaba a transição, até lá, se até lá eu ficar prendendo o meu cabelo, rabo de cavalo, coque, tudo bem. Sabendo que eu tenho que cuidar, isso é óbvio, mas que eu vou conseguir chegar até o final. Essa é a intenção. Por isso que eu resolvi fazer o meu canal. Por isso que eu resolvi fazer vídeos, para mostrar para vocês a minha realidade. Não vou seguir padrão. E eu quero que você siga o seu padrão do que você realmente vai conseguir. Porque só assim você vai conseguir chegar até o final. Tantas meninas desistiram, como a minha amiga Janaína, porque viram um certo padrão a ser seguido e que não conseguia. Porque é difícil. Por isso, eu, se me der vontade, eu vou escovar meu cabelo, eu vou passar chapinha. Claro, vou estar tendo cuidado a mais com meu cabelo, porque ele está quebrando com facilidade, já que a metade está natural e a metade está com química. Então, eu tenho essa noção. Vocês têm que ter essa noção. Faça as coisas no tempo de vocês. Se vocês tiverem que fazer o cronograma, né? Você faça tudo no seu tempo, que seja um teste. Compre os produtos que der para você comprar. Claro que ninguém vai tentar se virar para ficar comprando produto tal, produto tal, porque o cabelo fica bom assim, porque a finalização vai ficar boa assim, porque o cronograma... Tudo do seu tempo. E eu estou aqui para também ir mostrando o que eu vou conseguindo fazer para vocês, os produtos que eu vou usando, o que deu certo, o que não deu certo. O recado que eu quero deixar para vocês é isso, né? Estou acabando até me repetindo as coisas várias vezes, mas é porque eu quero deixar essa mensagem para vocês. Para vocês não desistirem, como muitas meninas fizeram. Porque é um período muito difícil, é um momento difícil, né? Mas você fazendo no seu tempo, do jeito que você achar melhor, vai dar certo, tá? Eu acredito em você, como eu estou acreditando em mim, que nós vamos conseguir. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, não esquece de deixar um like para ajudar na divulgação. Se inscreve também no canal, deixa aqui embaixo nos comentários se você gostou ou não gostou. E se você gostou bastante, não esquece de compartilhar com as amigas. E no próximo vídeo eu vou ter uma convidada especial falando de assunto bastante importante. Porta, obrigada! Mas, como eu estava falando, no próximo vídeo eu vou trazer uma convidada especial falando de um assunto muito importante. Então, não deixem de assistir. Até o próximo vídeo! Tchau!